Eu ia trocar o bicho e a mulher a chamar E ela me respondeu, toca o bicho devagar Pois a mulher a toca o bicho para ir-me mais além E eu disse, toca depressa, que depressa, que vai bem Tocó bicho, tocó bicho, tocó bicho, tocó bicho, tocó bicho Tocó bicho, tocó bicho, mais toca de bagadinho Tocó bicho, tocó bicho, tocó bicho, tocó bicho, tocó bicho Tocó bicho, tocó bicho, mais toca de bagadinho Quando chegámos a casa, tinha o bicho todo desloado E a culpa foi da mulher de tanto bicho ter trocado Ela issoou o bicho nos portos fundamentais Vai-te imorar, ó mulher, no bicho não toca mais Tocó bicho, tocó bicho, tocó bicho, tocó bicho, tocó bicho, tocó bicho Tocó bicho, tocó bicho, mais toca de bagadinho Eu ia trocar o bicho e a mulher a chamar E ela me respondeu, tocó bicho, tocó bicho, tocó bicho, tocó bicho Tocó bicho, tocó bicho, tocó bicho, tocó bicho, tocó bicho Tocó bicho, tocó bicho, tocó bicho, tocó bicho, tocó bicho Tocó bicho, tocó bicho, tocó bicho, tocó bicho, tocó bicho, tocó bicho Tocó bicho, tocó bicho, tocó bicho, mas não quero ir lá de mim Tocó bicho, tocó bicho, tocó bicho, mais não quero ir lá de mim Tocó bicho, 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 tocó